Parabéns! E olha, vítimas de estelionato perdem quase 8 mil reais. Nosso querido Jean Martins conta pra gente como elas caíram no crime. Fala Jean! Olá, boa noite a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Boa noite, Rude. Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, compareceu a delegacia de polícia na data de ontem, por volta das 15 horas, as duas irmãs vítimas de estelionato. Informando que os autores teriam se instalado, de alguma forma, em um desses sites de compras e vendas, conhecido mundialmente, se passando por vendedor autorizado de um outro site também muito popular, inclusive informando a polícia, endereço e CNPJ da suposta empresa. Segundo as vítimas, o fato é que, a princípio, o autor induz as mesmas a efetuar compras de produtos pelo site. Porém, os produtos não eram entregues. Elas receberiam o valor de cada venda com uma comissão por cima. Porém, a primeira vítima, a mulher de 27 anos, iniciou suas compras pelo site em 23 de novembro, o dia 23 de setembro, e chegou a receber um valor, no total, de 700 reais em comissão. Ele foi transferido através de PIX, informando também aos agentes o número de telefone, a qual tinha contato com os golpistas. De acordo com a vítima, ela chegou a efetuar a última compra no valor de 600 reais, mas não teve retorno de qualquer valor de comissão depositada em seu nome. Já a segunda vítima, a mulher de 24 anos, a qual teve conhecimento do negócio, através de sua irmã, também acessou o site. Efetuou várias compras, recebendo comissões no valor total de 881 reais. Mas após ter efetuado compras, que somaram o valor de 7.794 reais e mais 42 centavos, nunca mais teve nenhum valor de comissão transferido em seu favor.